É, é aquele mapa mesmo. Vamos lá, né? O IPD atrasado. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Acho que ficou, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui as coisas, mano. Tá bom aqui, velho. Tamo indo, tamo indo, tamo indo, tamo indo, cara. Acabamos de matar um cara full farmado. Aí? Tá bom. Ah, 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 ah Ah, 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 ah Hello my neighbor Hello, what's up You have a good wipe today bro Okay, okay Hey stop Drop the two scrap, two scrap, drop, 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 two scrap Aaaaaahhh Não quis dropar viu É o galinho ali no mapa ali, vocês viram? Eu vi em Eu não sou puxa saco Carai quanto cara mano, ou é um insete cara rapaziada, seis, seis sete cara mano Vamos ver se eu levanto rapaziada Ah mano, esses caras jogando velho O que rolou? Acabei de baixar um corpo no chão full loot Só rolou isso Entendi nada não Que isso? Esse drop aqui mano Ah não rapaziada Vou ser obrigado a morrer Ai não me ilumeia não Não amanhece Não amanhece Não amanhece Rapaziada Eu não duro Não Please 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 Não 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 Nossa O problema é a quantidade de números cara Mano eu tenho uma sorte né cara Mais uma sorte rapaziada Tem uns vizinhos assim cara Meu Deus mano Pegar só vizinho bom cara E olha a base dos corno mano Oito cabeças ali dentro e os caras fazem uma base dessa Todo espremido Vem de fazer um dois por dois pelo menos Vamos pra óleo de balão rapaziada Zero óleo Nós vamos lá acampar Como é que eu não vou tomar pros meus vizinhos agora rapaziada Me diz Que isso? Morrer Mano que mentira véi Que mentira rapaziada Como que eu controlo o balão? Mano é assim cara Eu não sei também Eu to indo no instinto Eu acho que é assim mano Não O que eu to fazendo? É assim que controlo o balão rapaziada Mano O cara saiu véi Eu escutei o cara correndo mano O cara saindo véi O cara saiu Nice China Nice Nice China China number 2 Caralho Caralho O cara levou foi tudo véi Que isso mano O cara armado quer encher o balde crossbow e arco véi O cara armado quer encher o balde crossbow e arco véi Ah Como é que não pegou? Meu Deus quanto cara O cara É É É É É É É É O cara não morreu, é inválido, só pode caralho Minha oca nem atirou, olha mano, cara, que nojo, mano Estão raidando a base dos caras, mano A cara do pelado, mano Não sei o que estava fazendo ali, mas tá bom Os pelados devem ter levado tudo Fiquei sozinho agora, beleza, olha aí, mano Tem cara aqui também Não, volta aqui Fala pra vocês, hein, se não tiver bot eu vou fazer escaveito, cara Se tiver bot eu não vou, mas se não tiver eu vou fazer Agora Imagina o título do vídeo Fiz escaveito e um servidor de zerg E olha no que deu Pera aí, eu vou pegar madeira antes de fazer um baú Não tô adiando, cara Aonde é que eu vou colocar tanto metal, rapaziada Precisa de um baú, né, mano Tem que pensar nisso, né, cara Tem que pensar nas consequências antes de fazer o ato E eu vou sair com metal, cara Quero muito que os botes estejam aí, velho Ixi, cara, os botes não estão E não vai dar certo, velho Eu não sei nem descer daqui, mano Eu vou ligar, vai vir uns 20, cara, mais ou menos Preparados? Preparados? Isso, rapaziada Não, pô, aqui é minha casa, mano Vou ficar desse lado aqui Lá vai vir os clã, mano Mano, duvido se isso aqui dê certo, velho Eu não me contento, né, cara Eu não me contento, eu tenho que morrer, né Ó, tem cara lá, velho, já Vamos pegar e vamos meter o pé, velho Boa nada, seu justo Não cheguei na base ainda, não, cara Num gore a play, mano Cara, eu nunca imaginei que isso aqui ia dar certo, rapaziada Na moral, mano Caralho, fizemos o excavator no servidor de zerg É isso, a gente conseguiu fazer isso sair vivo, mano Com dois clãs enormes Um do lado do outro, cara Um de cada lado da excavator Tô rica Olha a play, cara Olha a play que dá certo A gente fez tudo certinho, mano As outras play pra dar certo Deu tudo errado Deu a play que eu vou lá todo fudido Um Ah 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 O cara não morreu, velho O cara não morreu O cara não morreu O cara não morreu O cara não morreu O cara não morreu